Abre a camisa e encabe esse mundo de frente Olho pra vida sem medo, sabendo onde vou Digo que não, que não quero Passo batido, acelero São outras coisas que mexem com a minha cabeça Por isso Esqueça Meu grande barato é o cheiro da brisa do mar Me ligo na onda do raio do meu coração Viajo na luz das estrelas Me sinto feliz só de vê-las E fico contente de ser esse grande careta 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 Droga Quem afinal é você Que está se entregando e não vê Que a vida oferece outras coisas Droga Por tudo Por tudo, por nada e por quê Nadar nessa praia Pra quê A vida oferece outras coisas Às vezes, quem sabe de tudo tem mais pra ser Saber Que a porta tão larga na entrada Se estreita depois E quando lá dentro se apaga A luz da estrada perdida Reduz 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 Esmurrar as paredes Buscando a saída De volta De volta De volta Pra vida Pra vida Talvez você ache uma droga Essas coisas que eu falo Mas certas estades nem sempre são fáceis de ouvir Não custa pensar Não custa pensar no que eu digo Eu só quero ser seu amigo Mas pense no grande barato de ser um careta 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 Que droga Quem afinal é você Que está assistagando e não vê Que a vida oferece outras coisas Droga Por tudo, por nada e por quê Nadar nessa praia pra quê Você não merece essas coisas DROGA 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 Quem afinal é você DROGA DROGA Quem afinal é você